Acompanhe a Agenda da Semana na Câmara Municipal do Recife. Na segunda-feira, às três horas da tarde, ocorre a reunião plenária. Logo após, duas comissões permanentes da Câmara fazem reuniões. Legislação e Justiça, presidida pelo vereador Aerto Luna, e Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Heriberto Rafael. Na terça-feira, às nove horas da manhã, a vereadora Michelle Collins realiza audiência pública para discutir e colher subsídios em relação ao combate à alienação parental. Às duas horas da tarde, tem reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, presidida pela vereadora Aline Mariano. Às três horas, reunião plenária. Às quatro horas, tem reunião da Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana, presidida pelo vereador Gilberto Alves. Às seis da tarde, o vereador Eduardo Marques realiza solene em homenagem ao Dia Estadual Mulher Evidência. Na quarta-feira, é feriado nacional, Dia do Trabalhador. Acompanhe tudo no nosso site e em nossas redes sociais. Éden Pereira e a Agenda da Semana na Câmara Municipal do Recife.